E eu te desafio a comentar a palavra sorvete de olhos fechados, será que você vai conseguir? E aí seus lindos, no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando 16 novos itens que podem estar sendo grátis aqui no Roblox Isso mesmo pessoal, eu já vou explicar melhor isso como vai funcionar Mas antes, pra você que aparecer aqui no canal, comente a hashtag me, nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo E aproveita e se inscreva no meu novo canal de gameplay É isso mesmo que você escutou pessoal Está sendo mostrado aí no Twitter alguns novos itens que eles não são limited, nem são itens grátis A gente ainda não sabe como é que esses itens vão entrar como grátis ou não Mas tem alguma chance bem grande de alguns deles serem itens grátis Porque são vários novos itens, são um total de 16 itens Eu não sei se todos vão ser grátis, eu acho bem difícil Mas eu acho quase 100% de certeza que provavelmente um deles vai ser grátis Mas eu não vou falar com 100% de certeza porque nunca se sabe Porque foi que nem aquele evento da Barbie Que todo mundo estava ansioso, achando que realmente ia ser limited e grátis E no final todos nós fomos enganados, né pessoal E infelizmente eu estava muito ansiosa e acabou não dando certo Mas tudo bem, já são águas passadas Vamos estar focando aqui nesses itens, tá bom? Então pessoal, eu encontrei esses itens lá no Twitter do Roblox Event Slake Ele criou essa postagem aqui, escrito Baby Queen Kingdom Basicamente, Bebê Rainha do Reino Seria essa tradução Mas o que isso significa? Basicamente existe uma cantora Que ela é lá da Inglaterra, mais especificamente de Londres Que o nome dela é Baby Queen E tem boatos aí que ela vai estar vindo por Roblox Já teve outras cantoras muito famosas Como a Baby Ricks Que veio aqui pro Roblox e fez um evento com item grátis E estão achando ali, fazendo uma suposição Que essa cantora também aconteça a mesma coisa E elas estão falando que ela tem algum envolvimento Com um desenvolvedor de um game chamado Super Social Play Não se sabe ainda 100% se vai estar vindo algum jogo E tudo mais Mas que já tem itens personalizados dessa Baby Queen Já tem, pessoal Então eu vou estar mostrando pra vocês todos Não são alguns, tá? São muitos itens O primeiro é a coroa Que chama Belly Jelly A2K Crown Que é essa coroa aí, bem bonitinha, tá? Ela é uma coroa rosa com dourada Ela diz que é uma coroa meio que dos anos 2000 e tudo mais A próxima é o Baby Queen Lazy Sunglasses Que seria um óculos escrito Lazy Para, né, desse evento aí Dessa Baby Queen Bem bonitinho também O próximo ele chama Badge Queen Dream Girl Pat É como se fosse aqueles botõezinhos que ficam na blusa E tem Dream Girl Eu não sei se isso é um slogan dela ou algo do tipo Mas pode ser que seja O próximo, pessoal, chama Baby Queen's Guitar Que eu achei ela extremamente fofa Esse daqui tem cara de item de costas, né? Eu achei ele bem bonito Ele tem vários stickers, né? E o violãozinho branco Talvez seja alguma marca dela Eu não conheço essa cantora, essa Baby Queen Mas acredito que ela seja bem famosa Tem outra chamada Baby Kingdom Hoodie Que basicamente é um cadastro escrito Baby Queen Muita gente pede pra ter roupas limited, grátis Ou roupas grátis E é bem difícil tá tendo, né? Atualmente tem pouquíssimas unidades de roupa Tem bastante acessório, mas roupa não O próximo é o Hair Distorper Pet Danny Deckett Essa jaqueta é super bonitinha Cheia de botõezinhos A próxima se chama Baby Queen Graffiti Flare Pants Que é basicamente uma calça cheia de grafites E o próximo, que eu achei bem bonitinho também Se chama Hair Distorper Troucher Eu não sei muito bem pronunciagem Se eu falei errado, me desculpa O próximo chama Baby Queen Blue Reapered Up Shelves Como se fosse uma manguinha toda rasgadinha Estilo de jeans Bem bonitinho também O próximo que eu achei bem diferente Que eu nunca tinha visto Se chama Y2K Camcorder Que seria tipo uma câmera Eu não sei se isso daí seria um item de ombro e tal Mas eu acredito que sim Eu nunca tinha visto uma câmera igual a essa Assim no Roblox Esse é o também da linha do Y2K Sticker Diary Ele é bem bonitinho, de arinho rosa O próximo que se chama Green Eyeball Purse Bem diferente E eu gostei bastante dela também O próximo que é da Face Stickers Que seria de rosto Esse daqui eu acho bem difícil ser algum item grátis O próximo é Hair Distorper Paint Splash Como se fosse várias manchinhas Como se fosse uma face de manchinhas O próximo que é o Crocket Cat Bany Que seria tipo uma toquinha de gatinho Bem fofo E por fim Esse daqui que se chama Blue Clown de Candy Cap Que seria tipo um chapéuzinho Com alguns negocinhos de pirulito pendurado Então pessoal Esse foi o vídeo Coloca aí nos comentários Qual desses itens é o seu favorito E qual você queria muito Que fosse item grátis Ou limitado de grátis Lembrando Que a gente ainda não tem certeza 100% Tá bom Mas esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um super beijo